Olá, ansios e valentinas! Como estamos? Eu diria que estamos prontos para ver o aniversário número 3 de Stormy Webster, filha de nossa pobre menina rica cristal beiçudo, Kylie Jenner. São tantos os detalhes para a gente reparar nessa terceira festa, que eu não podia deixar passar em branco. Aliás, esse é um aniversário muito marcante, porque também é o aniversário do canal, eu diria. Que foi quando este canal ganhou vida, e aqui estou eu, depois de um ano. Ano passado eu estava comentando essa festa, esse ano estou completando um ano de canal. Muita coisa mudou, estou muito feliz, mas vamos para o vídeo, né? Eu sou o Breno Morerus, eu sou o sommelier de tretas, gringas de tutupau, e especialista em aniversários aqui no YouTube. E hoje a gente vai analisar o aniversário de 3 anos de Stormy Webster. A Toro. Tudo bem com o aniversário é da Stormy e tal, mas vocês também podem me dar um presente, né? Me segue lá no Instagram e no Twitter é arroba Breno Moreru. E também deixa o seu like e se inscreve aí no canal, porque aqui a gente fala de muitas tretas gringas de diferentes naturezas. Eu gostaria de começar com as felicitações que Stormy recebeu. Mesmo não tendo Instagram, todas foram direcionadas à central Kylie Jenner, que coube a ela espalhar este amor para a filha. Eu imagino que a Kylie está sofrendo, porque o mãe apaixonada é nossa pobre menina rica Cristal Beiçu do Kylie Jenner. Primeiro, ela agradeceu por todo o amor enviado à filha. Eu queria ressaltar dois vídeos. Primeiro, olha essa coisinha com roupinha de crochê. Perguntaram para a Kylie, né? Qual foi o melhor presente que seu parceiro te deu? E ela disse... Stormy! E a Stormy lá... It's me, mama! Outra coisa é a Stormy passando maquiagem. Tudo bem, né? Não é a melhor coisa e tal. Não sei se era creme ou maquiagem, mas olha, gente. Olha o que a nossa sobrinha era e olha o que ela já é. Claro que eu não ia deixar de comentar essa foto, né? Porque aqui a gente vê o quê? As patroinhas. A nova geração das Kardashian-Jenner. Tá faltando gente aqui, né? Mas eu queria começar pela Dream. Eu acho que a Dream é a neta mais comportada de todas. Olha isso, gente. Toda a Mordelete. Tudo bem, né? Colocaram a nave espacial do Kanye. Eu diria que essa é a Crocs da Galáxia do Oeste. Dito isso, temos a Stormy que ninguém encosta nela. Eu não sei se você percebeu, mas são quatro fotos. A Dream tentou encostar nela e a Storm ficou tipo... Aquariana. A Chicago, gente. A Chicago é a Dream, as patricinhas. E eu gosto que a True, ela é muito amorzinha. Muito. Toda agarrada com a Chicago. Amém. Eu não sei quem eu acho mais linda. Na dúvida, todas. E aí, isso foi o parabéns de Kika Dart. A Kika escreveu assim... Parabéns, Stormy. Meu Deus, Stormy. Você é a mais inteligente, a mais doce, a mais boba e brincalhona que eu conheço. Todo mundo que é a Kika da Parabéns, ela escreve isso. Que senso de competição é esse, hein? Sempre tem que ser o melhor em tudo? Não pode ser tipo todo mundo lá no mesmo nível? Cadê a horizontalidade, Kika? E aí, vem o Parabéns de Mama Cris. Que ela escreve... Parabéns para a minha Stormy Lou. O Rob escreve... Parabéns, Storma Lou. É só ligar os pontos, né? Stormy. Bebê Stormy. Storma Lou. Aqui. A Storma Lou. Amém. Eu gosto que ela só vem... Comer um pelo. Eu gosto que ela só vem quando eu não chamo. Quando eu preciso, ela fica com essa cara. Mas eu estou falando de você agora. Você tem um aval agora para entrar na câmera? Fica aí. Storma Lou. Vem a cafonagem do Travis. Eu não sei quem que é pior. Se é Travis ou se é Kylie. O cara é compositor. Meu bem, ele é cantora. E ele vem me repetir o mesmo Parabéns do ano passado? Que isso, minha filha? Ele vai lá e escreve... Três é maior que dois. Mais três anos de amor. Isso é verdade. Mais três polegadas que você pode ter crescido. Três anos a mais. Muitas coisas para fazer. Amo você três vezes mais. Três vezes I love you. Feliz aniversário para a minha Lil Storm Storm. Fofo. Mas faltou criatividade, né, pai? Vamos comparecer aí, né? Sua profissão. Como ver as pessoas. Você vem reciclar. Não, né? Recicla outras coisas. Para de colocar balão na festa da sua filha e vai... Colocar umas palavras novas, pelo amor de Deus. Mama Chris. Na mesma vibe da Kika. Porque ela... Repara. Começa a reparar de hoje em diante quando ela der parabéns para as pessoas da família, né? Storm. Minha linda neta. Você é a melhor filha. Só tem ela. A Kylie não tem outros filhos. Você é a melhor neta. Que... Mama Chris. A senhora tem dez netos ao todo. A melhor prima, a melhor sobrinha e amiga que alguém poderia pedir. Repara. Repara. Isso não é puxa-saquismo. Ela escreve sempre a mesma vibe das mensagens para todo mundo. E aí ela fica... Ai, você é tão inteligente, engraçada e doce. Você tem um coração de ouro. A menina tem três anos de idade. Isso não dá tempo para uma criança mostrar que ela tem um coração de ouro, não, Mama Chris? Para de encher a linguiça, sua louca. Se o Instagram da Mama Chris já é um reposte de todas as filhas, eu não duvido nada que ela recicla também as mensagens. Agora o da Kylie. Ai, o da Kylie me comoveu. Porque ela fez um post, né? Colocou lá várias fotos e aí ela escreveu. Obrigado, Deus, por enviar esta pequena alma para mim. Choro hoje porque não consigo parar o tempo. São todas as pequenas coisas que vou sentir falta. Como sua voz fofa, aí é mesmo. E nossas longas conversas no penico. Aí eu já perdi tudo. Você imagina, gente? A Storm sentada no penico e conversando. Criança conversando para mim é pedir para apertar. Principalmente quando é bochechuda. Que a Storm também é. Ver você experimentar tudo pela primeira vez tem sido a melhor parte dos últimos anos. Mas, por outro lado, estou animada para ver você crescer e se tornar a garota mais especial que eu sei que você será. E todas as coisas incríveis que eu sei que você vai fazer. Feliz aniversário para o meu bebê para sempre. A Kylie é doida para ter menino, né? Como eu já disse aqui no vídeo da Kylie que queremos para 2021 que eu vou deixar aqui nos cards. Mas, a Kylie, gente, nasceu para ser mãe. Não demora, ela vai ter outro menino. Eu espero que seja em breve. Porque as Kardashian, elas gostam de escadinha, né? As Kardashian filhas são assim. As Kardashian netas estão seguindo esse caminho. E eu espero que a Kylie continue nessa linha de raciocínio. Por quê? Abaixo só tem o Salmo. Já parou para pensar nisso? Eu não acho que a Kika vai ter mais filho. Não acho que a Coco vai ter mais filho e muito menos a Kourtney. Kendall? I don't know. E aí, eu só queria, sabe, jogar um detalhe aqui. Que eu acho que a Kylie colocou esses dois corações porque ela não podia mostrar o tênis do pai. Será que era contrato? Eu não sei. Mas só me deu essa dúvida e eu queria compartilhar aqui. Agora vamos para o tema. Por quê? A Kylie falou que não ia ter o Stormy World 3. Eu ia falar 3. Mas que seria essa uma festa para os primos. Ok. Beleza. Tanto é que lá nos Estados Unidos a situação tá braba, né? Os números estão altíssimos com os casos. Você acha que a Kylie ia fazer uma coisa simples? Não! O tema desse ano é Third Times a Charm. Que é o nome de um filme. Mas que não tem nada a ver com essa festa. É tipo sorte da terceira vez. Na terceira vez sempre dá certo. E eu acredito nisso. Eu acho que isso é uma verdade. Eu acho que foi só pela poesia do ditado popular. Porque talvez algumas coisas tenham melhorado, né? Já que ela tá insistindo no monotema para a filha dos aniversários. Esse eu estou positivamente surpreso com o que foi elaborado. Eu queria começar com a decoração. A decoração foi uma coisa mais fofa, romântica. Que foi uma coisa meio princesa, né? Foi uma coisa meio... não. Foi bem princesa. Amei os balões. Gosto dessa jogada de volume. Gosto da coisa... Festa de criança... O elemento infantil da letra para uma festa de criança. E não esses bolos horrorosos que... Eu, né? Já fiz lá a festa do ano passado. Que você pode assistir aqui nos cards. Que foi esse vídeo que trouxe esse canal à vida. Eu gostei. Básica, porém efetiva. Fez pouco, mas fez bonito. Essa parte aqui, eu amei muito. Eu acho que ela reciclou alguma coisa da Kylie Skin, né? Porque é tudo rosa. Não achei que a Storm era dessa coisa rosa, não. Mas foi uma surpresa legal. Eu sou suspeito, né? Que eu adoro rosa. Essa mesa de desenho, né? Eu gosto. Tem umas tintas, umas flor. Ai, pompom. Adoro. Comprei tem um ano. Nunca usei. Para fazer uns DIY. Tem também mais balões. Dessa vez... Vocês se lembram, né? Que a Storm ganhou de Natal uma carruagem, se não me engano. Do pai Travis. O pai Travis fez o quê? Eu não sei se ele cobriu a carruagem de balão. Eu acho que não. Mas fez uma carruagem de balão. Gente, eles são ricos. Para quê ficar tanto no monotema? Assim, o mundinho da Storm... Tudo bem, eu entendo, né? Que o tema é mundo da Storm. Storm World. Mas assim, não custava ter um ministro de relações internacionais. Para mudar um pouco o assunto. Um approach mais fora desse mundinho. Porque o mundinho da Storm está muito pequeno. Que é muito monotema. Mas aqui a gente consegue ver... Estava bem feito. Não é que está feio. Mas tipo assim, me surpreenda. Detalhe que a festa foi na mansão de LA. Que a Kylie comprou. Que também tem vídeo aqui no canal. Que eu vou deixar aqui nos cards. Esse canal tem tudo. De nossa pobre menina rica. E por falar em surpreenda, gente. Sim. Terceiro ano consecutivo. Temos o quê? O cabeção da Storm? É cabeça de novo. Olha, a menina não está feliz. Gosto das bolhas. Que também já teve no primeiro aniversário. Eu acho que a Kylie está reciclando tudo da Kylie Skin. E aí vem quem? O chuva, né? O rain. Ó. Esse menino, gente. O Scott. Que é o pai dele. É estranho. Courtney. Cheia das manias esquisitas. A criança desce pela escada. Peculiar, né? Peculiar do jeito que ele recebe presentes no Natal. Que ele ganhou a Annabelle e o Chuck. E a Storm, tipo assim... Tá vendo? Essa coisa do monotema que eu não aguento. Poxa, vamos... Vamos... Sabe? Vamos ir além, Kylie. Entrega aí o conceito que a gente quer. Você não inventa trocentos conceitos de lançar a coleção de maquiagem todo ano? Gata. Não, né? Claro que eu não poderia falar de festa sem falar das comidas. Por quê? Kylie. Batata frita. Check. Frango frito. Pra que matar o frango? Agora, pão assado? Pão assado? Nossa, nem uma manteiga. Um requeijão. Nossa, Kylie. Você vê, né? Dinheiro não é a resposta pra tudo. Nós, gente, um trem seco. Colocasse uma maionese, uma mostarda nessa... Ah, não. Já deu na marmita. Isso aí vai murchar rapidinho. Isso é de isopor ou é de papel? Ah, pelo amor de Deus. Agora, as comidas, eu acho que deu uma melhorada. Eu acho que isso aqui é pirulito. Achei fofo. Tem a ver com o tema, né? Nuvem, stormy, tempestade. Será que a stormy teve alguma influência na decoração da festa? Tipo assim, será que ela opinou? Eu não sei exatamente que parte da decoração é isso, mas eu gosto. Tem o desenho da stormy. As letras bonitinhas, que eu achei muito fofa a letra. E aí é um castelo. Gosto. Aprovado, Kylie. Arrasou. O cupcake tem cara de estar gostoso. Eu tiraria a casquinha, né? Porque a gente sabe que casquinha fica murcha. Porque pega umidade. Mas deve estar gostoso isso aqui. Tá com uma cara bem boa. Eu não sei de que é essa bola. Parece pasta americana. Mas tá melhor, né? Isso aqui eu acho que é bolo no cone de sorvete. Não, um bolo em formato de cone de sorvete. Tá com cara de molhadinho, né? Ponto para Kylie. Ah, e aqui tem a loja de doces da Stormy. Várias variedades aqui, hein? Nossa. Você vê que é a coisa do monotema, né? Pegar aqui o mesmo letreiro da festa da Coco. Ah, gente. As novenzinhas. Cupcakes. Muitos cupcakes. Sorvete invertido. Se for bombom, aí eu dou moral. Bombom com casquinha de sorvete. Tudo pra mim. Você gosta? Você gosta? Ah, nossa. Aqui é a parte da customização. Slime. Ah. Slime ainda tá na moda? Aqui é pra fazer slime. Tem um monte de coisa pra fazer slime. Storm. Ah, o artesanato da Stormy. Ai, esse cupcake aqui tá com uma cara boa. Pelo que eu entendi, ela chamou um food truck. Um food truck de frango. Nem parece que a gente tá em isolamento social, né, menina? Não podia faltar também os brindes, né? Eu não sei se esse teve loja, mas teve a brusinha. Cacá, ele sempre dá. Eu achei fofíssima a brusinha. Lembrando que isso quer dizer o quê? Na terceira vez é que dá certo. Dá certo o quê? Eu acho que é só pela poesia do ditado. Mas eu amei. Amei a brusinha da Stormy. Que é duas novenzinhas aí. O smiley, o sorriso. Brilhou. Espero que dessa vez tenha sido de graça. Claro que a gente tem que falar. Gente, olha o tanto que ela tava linda. Assim, né? A gente vê que ela tava uma coisa muito mais infantil do que as festas anteriores. Eu achei ela linda. Ai, se bem que a roupa da primeira festa é tudo pra mim. Que ela tá com o vestido vermelho. Mas eu achei a Stormy muito fofa. Pelo que a Kylie disse, a Stormy não é muito delicadinha e tal. Mas eu amei essa roupa. A própria nuvem. Nossa, gente, a Stormy cresceu muito. Por isso que essa menina já cresceu, né? Mas ela tá feliz, olha. Pode parecer estranho que eu vou falar. Às vezes é da minha cabeça e eu tô doido. Mas assim, você não acha que por mais que a Kylie esteja plastificada, eu acho elas duas muito parecidas. Eu fico nessa nóia. Eu acho a Chicago, a cara da Kika. Mesmo que ela também, a Kika seja muito plastificada, a gente sabe. Ai, gente, não é possível que isso é só eu. Se você também acha isso, por favor, comenta aí. Comenta aí que eu quero saber. Claro que a gente também tem que falar... Kylie ignorou todas as regras, né? Não podia aglomerar. Não podia chegar perto um do outro. Todo mundo tinha que estar usando a máscara. E o que ela fez? Mandou todo mundo cantar. Pra assoprar bastante. Se tiver ali algum vírus, todo mundo já pegou. E o coronavírus cai matando. Ou será que esses ricos já estão vacinados? E a gente aqui é trouxa achando que... Ai, eles não estão vacinados, eles... Pirei. A Kylie não mostrou muito dos convidados. Foi uma festa muito mais reservada. Muito mais low profile do que as festas anteriores, né? Porque foi em casa. Na casa de festa da Kylie, né? Que ela só dá a festa nessa casa. Tava frio. Porque a Kylie tava com esse casaco desse tamanho. A casa é toda aberta, né? Mas não rola um ar-condicionado? Agora, o que eu queria falar, gente... Essa corrente que o Travis tá usando. Meu Deus! O Travis, a gente sabe que o bom gosto dele pra joias é complicado, né? Porque a joia que ele já deu pra Kylie, que é uma borboleta deste tamanho... A Kylie deve andar assim, ó, quando usa o colar. Se usa, né? Porque aquilo pra mim não é presente, não. É armadilha. É... Só vale pro penhor, né? Investimento. É isso. Ah, investimento. Entendi, Travis. Visionário. Mas, gente, o que que ele tá usando? O que que é isso no pescoço dele? Joia, pra mim, é a Stormi. Olha que coisa mais linda. E teve troca de roupa, né? Ela está vestindo, eu acho, o vestido da Rapunzel. Agora, eu entendi a Kylie que se brusão. Amei a trança de nossa pobre menina. Que cristal bem sudo. A trança tá linda. Amei as células. Essa parte é cantando parabéns. E aí, a gente vê... Suspense pra essa parte. Porque, quando o Stormi vai lá e junta o fôlego pra soprar, a gente tem um vislumbre do bolo. Eu diria que todo o tema da festa se resume a isso. Porque é a terceira vez que dá certo. Gente, eu achei esse bolo maravilhoso. É um bolo de castelo. E aí, as velas estão na sacada. Ai, gente, a Stormi é muito linda. E é um bolo gigante, né? Eu achei muito fofo o bolo. Amei a decoração da festa. Tirando a bateção de mesma tecla no cabeção. Você percebeu que não teve cabeças espalhadas pela festa. Não teve cookie com a cabeça da Stormi. Não teve a cabeça da menina no meio dos brinquedos. Eu diria, Kylie, que a senhora merece o meu biscoito. Eu, Breno, especialista, vou dar a nota nove. Sim, a Kylie mereceu. A Stormi mereceu. E eu queria te perguntar o que você daria de presente pra Stormi. Porque foi o aniversário dela de três anos. Stormi, nascida no dia primeiro de fevereiro. Aquariana. Eu daria pra Stormi... Uma terapia. Pra lidar com a... Pra lidar com as cabeças que a Kylie colocou na primeira e na segunda festa. A terceira, eu acho que ela já tá acostumada, entendeu? Mas vai saber o que vai ser o Stormi 4, 5, 15 e 20. Eu não sei. Estou esperando, né? Pra saber quais as suas suposições. A gente podia dar umas sugestões de tema pra Kylie, né? Escreve aí nos comentários. Me segue lá no Instagram, arroba Breno Moreiru. E também no Twitter, arroba Breno Moreiru. E um beijo, meu Enzo. Um beijo, minha Valentina. É com essa festa nota nove que eu me despeço. Até o próximo vídeo, neném. Tchau. 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 Tchau.